Agora vamos para Paranaíba. No primeiro dia de vigência do decreto estadual, o município amanheceu com ruas quase vazias e parte do comércio fechado. Comerciantes e empresários contrários às novas restrições, que permite apenas o funcionamento de 45 atividades no período, também protestaram em frente à Câmara dos Vereadores da cidade e cobraram relaxamento das medidas. Alex Santos. Passou a valer nesta sexta-feira um novo decreto estadual com regras mais rígidas para diminuir o fluxo de pessoas nas ruas da cidade e também tentar prear o avanço da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. No primeiro dia de vigência do novo decreto, Paranaíba amanheceu com ruas praticamente vazias e também boa parte do comércio nas duas principais áreas comerciais da cidade amanheceram com as portas fechadas. Isso porque o decreto estadual permite apenas o funcionamento de 45 atividades no período. Uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Paranaíba realizada na tarde de ontem, definiu pela adoção do decreto estadual, mas com medidas mais rígidas. Entre as restrições impostas pelo município está a proibição da realização da feira, além de salões de beleza, clínicas de estética, academias, lojas de roupas e calçados que também não poderão funcionar durante o período de vigência do decreto. Já os restaurantes, padarias, lanchonetes, pastelarias e pizzarias podem funcionar aqui no município, mas somente com delivery e drive-thru, mas não é permitido o consumo dos produtos dentro dos estabelecimentos. Conforme o governo estadual, os municípios podem anotar medidas mais rígidas, de acordo com a situação da doença e também particularidades de cada local. A determinação estadual ainda é motivo de dúvidas de empresários e também comerciantes, além de boa parte da população, que se descontrarem a um novo decreto. Nesta manhã, comerciantes iniciaram um protesto em frente à Câmara de Vereadores de Paranaíba e cobram uma flexibilização das medidas aqui no município. O assunto segue sendo debatido com representantes do comércio local e também o comitê da Covid-19. Obrigado. 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 Obrigado.